Cara linda Cara linda Branquinha de neve O amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve A ter outro em teu lugar Num berço pobre nasci Num berço pobre nasci Embalado pela humildade Embalado pela humildade Com humildade aprendi A aceitar minha entidade Que importa ter ou não ter Se posso ou se não posso O importante é saber Que nada no mundo é nosso Sou o vagabundo Todo lado e lado Pelo nosso amor Sigo o teu perfume Até te encontrar Que ao dia ter cor Tenho um coração Muito apaixonado E apoiador Não há no mundo Coração mais louco E mais cidador Quando ela passa Me encanta seu jeito Sou louco por ela O tempo para Sigo seu cheiro E vou atrás dela Procuro um beijo Daqueles que eu gosto Que só ela me dá Boca mais linda Mais terno E mais doce No mundo não há Os olhos do meu amor São olhos de maldição Os olhos do meu amor São olhos de maldição Quanto mais eu os maldigo Cada vez mais lindos são Quanto mais eu os maldigo Cada vez mais lindos são Aqui tens meu coração Sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar Nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração Mas sem chave se aqui vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Não tem mais que me perdi 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 Tchau. O Norte é um paraíso, o tesouro que mora em mim O Norte é um paraíso, o tesouro que mora em mim Traz o sol ao meu sorriso, num amor que não tem fim Traz o sol ao meu sorriso, num amor que não tem fim Traz os montes, uma festa e o minho é um cristão Traz os montes, uma festa e o minho é um cristão E logo se manifestam à chegada do verão E logo se manifestam à chegada do verão Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro com carinho As festas do mês de agosto, entrares nos montes e mim Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro com carinho As festas do mês de agosto, entrares nos montes e mim Eu não sei ninguém me explicar Que relação pode haver Tem-te a dor que mortifica E o chorar que dá prazer Eu não sei ninguém me explicar Que relação pode haver Tem-te a dor que mortifica E o chorar E o chorar que dá prazer Choro um coração com dor Vendo a paixão se ausentar Choro mesmo, sofro dor Ao ver a mesma voltar Ao ver a mesma voltar Por sofrer muito em outra hora Meu coração sonhador Me transmite a qualquer hora Chorando prazer Choro um coração com amor Choro um coração com amor A dor É um traidor que mortifica, e um chorar que dá prazer. Lá vai ele o imigrante, numa aventura um sonho realizar. Com uma lágrima no rosto, deixando os teus, num adeus, num acenar. Num peito conquistador, leva a esperança em seu coração. De poder voltar um dia, mas só Deus sabe se volta ou não. Vim pra além do horizonte, em outro país, num outro lugar. Vai colhendo grão em grão, os brutos da vida, pra malter o lar. Enquanto o tempo lhe voa, que suas raízes se alastraram pro chão. Vai chorando e diz agora, que os sonhos da outra hora, foi só ilusão. É assim um imigrante, que partiu um dia, e sua terra deixou. Lá foi pelo mundo fora, por outros caminhos, que destino lhe apontou. Uns encontrarão riqueza, e por natureza, esses voltam sempre ao cais. Outros sorte não tiveram, adeus disseram, e não voltam mais. Outros sorte não tiveram, adeus disseram, e não voltam mais. Legenda Adriana Zanotto